A Associação Barriga Verde dos Oficiais promoveu na noite deste sábado, dia 30 de julho, a formatura dos cursos de Administração e Relações Internacionais da Unisul. Pais, amigos e familiares prestigiaram mais um momento marcante e estimulado pela Unisul. A administradora Maria Polly emocionou-se durante a sua formatura e afirma estar muito bem posicionada no mercado. Já estou trabalhando, estou trabalhando na área, eu amo, é muito bom, tem tudo a ver com o curso, abriu muitas oportunidades para mim, muitos caminhos, é um curso muito bom e eu estou realizada, é muito bom. O melhor desempenho acadêmico do curso de Relações Internacionais foi de Flávia Silva. A expectativa para o mercado agora é continuar estudando, nunca parar de estudar. Eu já trabalho na área, é um crescimento, a faculdade deu um crescimento, mas eu pretendo continuar estudando e fazer uma pós-graduação, especialização. Para a coordenadora do curso de Relações Internacionais, Silvia Bach, as formaturas são sempre emocionantes. Sempre, sempre emocionantes, porque a nossa posição vai além de gestora do curso nesse momento. Nós acompanhamos os alunos desde a primeira fase e esse momento é pura emoção, porque a gente chega a sair um pouco do papel de condutora do curso e nos emocionamos, porque estamos há quatro anos convivendo com esses meninos. A vitória é nossa também. E uma luta, uma força muito grande para ver esses meninos bem colocados no mercado e realmente usufruindo da formação que nós fizemos todo esse esforço, aproveitando tudo que a universidade pode oferecer para que eles tenham uma carreira de sucesso lá fora. O professor Baltazar Guerra afirma que o grande desafio hoje nas graduações é garantir a empregabilidade. Então, de facto, a Unisul tem conseguido isso nos cursos de administração e de Relações Internacionais. Então, a preocupação com a empregabilidade e com a inserção no mercado de trabalho é quase que uma obsessão nossa. Então, de facto, temos conseguido bons resultados e temos tido os nossos alunos colocados em boas empresas no nosso estado de Santa Catarina. Então, dizer que, de facto, é sempre uma honra muito grande acompanhar os alunos neste momento, neste rito de passagem da sua vida e ver também como é que são os seus primeiros passos no mercado de trabalho. O patrono dos formandos de administração, o professor José Ricardo Tavares, afirma que não há como deixar de se emocionar nesses momentos. Sempre emocionante pelo caminho que tanto os alunos como os professores, dentro do projeto da Unisul, de colocar profissionais de gabarito no mercado e não há como a gente deixar de se emocionar pelo momento, pela alegria desse conjunto. Pais, alunos, professores, a Unisul é uma cerimônia oficial, mas que com certeza encerra essa trajetória desses acadêmicos, que na verdade estão iniciando a partir de agora com mais preparo e com certeza com mais qualidade dentro do ensino que tiveram da Unisul para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Para o Paraninfo dos formandos, o professor Lindomar Fabro, a Unisul oferece todas as condições para que o aluno saia preparado para o mercado de trabalho. A Unisul procura dar todas as condições físicas para que o aluno saia realmente daqui preparado para o mercado de trabalho. vejo que é com uma qualidade acima de muitas outras universidades o fato da Unisul. Eu, como leciono o curso de contábil, administração, URI, todos eles realmente colocam no mercado alunos em condições de exercer a sua atividade lá fora. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.